Fala galerinha A gente tá aqui em Catanduva No evento aqui de antigos Vamos começar mostrando pra vocês alguns carrinhos aqui Esse bichinho tem uma cara bonita, olha lá É meio comprido esse negócio aqui, viu rapaz Bem bonitinho por sinal Vamos lá Charge RT Vermeão Série 300 Olha que maravilha A gente vê uns bubble bill Um mustanguinho Outro mustanguinho E é isso, assim a gente vai começando aqui o encontro de antigo Comecinho foi meio tumultuado A organização aqui tá um pouquinho confusa A gente veio com a galera do Omega Club Como sempre aí Olha aí que maravilha Um fordinho Uma jardineirinha pra quem não conhece aqui Que belezinha Banquinho de madeira Aqui do Provavelmente os anos 20 Por aí 29 E eu tava falando pra vocês aí No comecinho aí Foi um pouco difícil A gente ficou aí uns 20 minutos rodando A organização Tava meio confusa Daqui a pouquinho a gente tá lá com a galera do Omega Mostrando pra vocês Tá dando uma passaginha aqui nos carros Então vamos que vamos Vamos que vamos E pra ajudar essa galera com música aqui no fundo Chique Então daqui a pouquinho a gente volta Voltando aqui pra baixo Mais tranquilão Olha o famoso fuscão preto E aqui a galera do Omega Club Aqui ó São José do Rio Preto né A gente tem também o pessoal aí de Viradouro Mas aqui ó Os Omegão Pra quem curtiu o Omega Omega Club Omega Club marcando presença forte em todos os eventos aí Chevetão intrusos aqui no meio Chevetão intrusos aqui no meio Mais Omega pra cá Maravilha É imagens falam mais que mil palavras né gente Aqui é opaleira Opala pra todos os gostos também E uma raridade aqui ó E uma raridade aqui ó Hoje em dia é mais que nunca XR3 conversível Né É afinado com o Padre Vinicius Sempre gostou desses carros aqui ó Um carro simples Mas é muito legal Grande problema desses carros aqui Normalmente capota né Capota da Carmanguia né Olha o SS brecando ali ó As capotas custam uma grana violenta E tá aqui os Um dos mais cobiçados aqui ó Amarelo Tá bem queimadinho a pintura dele Bem clarinho Mas mesmo assim tá bonito Esse carro originalmente tinha esses frisos no Para-choque vermelho Bem vermelho mesmo Um amarelo um pouco diferente desse Uma panela um pouquinho mais Igual do Opala ali ó Mas mesmo assim tá bonitinho Esse vermelho eu não conhecia Conheço o Vermelhão mesmo né Não sei desse vermelho É que eu não conheço não Esse Olha aí Olha aí Tá vendo hein Rapaz Motorzinho 1.600 Lada 2.105 É o tio Virgílio que gosta dessas encanheca aqui né Aqui a traseira das opaleiras tudo ó Caravan SS Aqui a gente tem a Isso aqui deve ter equipamento legal dentro Tá tudo fechado A galera fecha e mete em sulfio não dá pra ver nada né Opalas, Opalas, Opalas Um 4 e 100 Um câmbio em cima Um câmbio em cima O balatém de monte Essa aí Daqui a pouquinho a gente volta com o takezinho pra vocês Fala galera Essa aqui é uma 750 For Tô na barra de celularzinho hoje Aqui ó Essa é japonesa Véi Mirtão Mirtão Essa é japonesa Essa é o que o Ultraman usava Lá ó 750 For For Por que esse For Por causa dos 4 Caneco Gente E essa aqui é um pouquinho mais rara Aqui mesmo ó Seis canequinhas Mirtão Será que dá pau numa pala seis caneco Mirtão Eu acho que dá pau em ômega Será que dá pau na BM Corcel que não dá pau não Na BM dá pau Aqui ó Uma força 750 Olha que belezinha Daqui ó aquela ali Ah cara Não dá pra brincar Essa aqui na realidade Mirtão Essa aqui é a mais clássica Véi Essa década de 70 Essa moto aqui Aqui ó Daqui é seis cilindros também Pelo amor de Deus Sem retrovisão Olha o tamanho justo Aí Seis canecão Isso aí As motoquinhas Mais ou menos Aqui ó E é isso Galera A bandite dessa aqui Fica parecendo uma bicicleta Perto de suas motos Você é louco Parque de cachoeira Show de bola É galera Galera ó Tamo nos cromado Uma clássica Né Olha que beleza E a bichona Que completaça Parece só a bicicleta Aperta dessa aqui Brincadeira né Bom galera Tamo voltando Rapaz Rapaz Eu ia tirar o pé lá atrás Tira uma foto do painel Vai cara Foi tirar a foto do painel Quanto você tava 200 Eu tava atrás de 180 O que que você fez meu amiguinho Você que eu não assinava atrás de mim Era eu Quem que é O Fabrício O Fabrício Aqui ó Você ganhou um bloco novo Jorge Beleza Que beleza Tá vendo Não não Fabrício A bavinha mudou Tem seis cilindros Se não tem dois Vai Um por todos Todos por um Né gente Então tá aí ó Um dos carros Deu problema Todo mundo para Tem ômega Para mais de metro Um atrás do outro Aqui fora os que já tinham ido embora Né É isso aí Tamo junto Um bloco a menos Valeu Tchau tchau Fala galera Bom vamos lá Vamos ver o estrago Que que fez lá embaixo Fala meu jovem Valeu Valeu Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ver Olha uma biela Olha que beleza Vamos andar de motor zero Faz parte Falou gente Vamos que vamos